Está com aquela tosse chata pra caramba, que não passa de jeito nenhum? Eu vou dizer, viu? Lá em casa parece uma orquestra sinfônica. Parecia porque passou, era todo mundo tossindo. Se a tosse persiste por mais de uma semana, por várias semanas, é importante ficar atento, porque ela pode indicar algum tipo de doença pulmonar ou algo relacionado. Quem vai tirar essas dúvidas pra gente é ela, a Glaucinha Araújo, que está do lado de um médico pneumologista. Glaucinha, eu vou te dizer, viu? É aquela tosse que não passa, que não passa, aquele pigarro parece que está preso na garganta. Dá um desespero. E tem muita gente assim, né, Glaucinha? Tem sim, João. E tem muita gente que diz assim, ah, é uma tosse alérgica, eu tenho ela a vida toda. Mas precisa ver, fazer uma avaliação médica, viu? O doutor Tiago Fagundi está aqui com a gente, pneumologista. E eu já começo perguntando o que é uma tosse crônica. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os espectadores. A tosse, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele precisa, principalmente os pulmões, fazer toda a limpeza de secreção, de muco, né? De poeira, por exemplo, que caia na via pulmonar inferior pra nos proteger. Então, a tosse, na verdade, ela é benéfica. Só que essa tosse, ela pode estar escondendo um problema. Então, a gente costuma definir tosse crônica, aquela tosse que perdura mais do que 6, 8 semanas, né? Então, por exemplo, eu estava falando, né? Um paciente pegou um resfriado, ele tem tosse por conta desse resfriado. O que é que é natural? É natural que essa tosse vá com o tempo, reduzindo, e que com menos de 4 semanas ela vá embora. Porém, se essa tosse, ela perdura mais tempo, né? Ela dura aí mais do que 6, 8 semanas, isso pode estar trazendo pra gente informação de alguma doença que estava ali por trás. E que isso é uma tosse crônica. Então, tosse mais do que 6, 8 semanas precisa ser investigada. E pode ser o quê? As principais causas de tosse crônica são doenças de vias aéreas superiores, a alergia, né? A rinite alérgica, a rinocinusite alérgica. Então, é bem frequente isso presente. É muito frequente também ser doenças gástricas, doenças gastroesofágicas. Mas a tosse crônica, ela é sintoma de uma série de doenças pulmonares. E a mais prevalente no nosso meio é a asma, né? Então, é muito importante que o paciente que tenha esse sintoma procure um médico pra poder fazer essa distinção. E, no caso de investigação pulmonar, faz uma investigação pulmonar mais eficaz pra descobrir a causa. Não ficar tomando remédio achando que, ah, isso aqui é uma coisa normal. Não é normal. Não é normal ter uma tosse que dure tanto tempo. O Ministério da Saúde mesmo, ele preconiza. Se for uma tosse há mais de três semanas aí persistente, isso precisa procurar um médico. Porque, por exemplo, no nosso meio, no Brasil, infelizmente a tuberculose, ela é uma realidade. E ela é uma das principais causas também de tosse crônica do ponto de vista infeccioso. Então, à medida que a gente vai se automedicando, tomando medicamento ali pra aliviar, mas não eliminar aquela tosse, a gente pode estar, na verdade, agravando o problema de saúde que está causando a tosse, né? Então, a tosse, ela é um sintoma, não é uma doença. A gente tem que tentar descobrir aquilo que está causando a tosse. Agora, pra encerrar, porque tem muitas mães perguntando a gente na TV e pediram pra que a gente fizesse essa pergunta, o que é uma pneumonia silenciosa? Então, esse termo que eu estava até falando, assim, é um termo bem leigo, né? A pneumonia, ela é a infecção do parêntema pulmonar por qualquer agente infeccioso, né? Então, quando a gente tem um bacilo, tem um vírus, né? Um fungo, por exemplo, que invade o tecido pulmonar, isso a gente tem a pneumonia. Se espera que a pneumonia, ela traga sintoma. Febre, tosse, secreção, falta de ar, cansaço. Então, essa pneumonia silenciosa, na verdade, tem que ser bem investigada pra poder entender o que é que está causando aquela manchinha no pulmão que, leigamente, é chamada, ó, é uma pneumonia. Então, é muito comum a gente ver o leigo, né? O profissional não especialista até, muitas vezes, falar, ó, tem uma manchinha aqui no pulmão e isso é uma pneumonia. Mas nem sempre toda mancha no pulmão, ela é uma pneumonia. Essa mancha no pulmão, ela pode esconder, na verdade, até doenças mais graves, né? Como leucemias, linfomas, né? Ou até mesmo doenças infecciosas mesmo. Então, se a criança, ela tem alguma alteração no parênquima pulmonar, ela primeiro tem que procurar o seu pediatra pra poder fazer essa distinção e, a partir de então, se for necessário, avaliar com o especialista. Muito obrigada, viu, doutor, pela entrevista. Prazer foi meu. Forte abraço. Ó, espera aí que as mamães tenham visto aí tudinho bem direitinho. Se tem algum problema, leva para o pediatra, pra você ficar mais tranquila. Agora eu volto com você, João. E qualquer tipo, né, de tosse ou qualquer reação do seu corpo, use máscara. Tanto dentro de casa, como também no trabalho, tá bom? Graucinha, obrigado pelas informações. Agradeço o nosso entrevistado aqui.